Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando os dois itens da capa do vídeo. Link do mapa, galera, tá na descrição do vídeo. Então é o seguinte, galera, pra ganhar os itens é bem simples, tá bom? Vocês vão tá vindo aqui, pessoal, na loja, né, galera, aqui no mapa. E aqui, pessoal, vai estar os dois itens que você pode adquirir, que é o chapéuzinho e a roupa, né, pessoal. Que, na verdade, ela é um item de costa, mas é tipo aquele item, né, galera, da Nike, né, da caixa da Nike, que você usa como roupa, né? É a mesma coisa aqui. Então aqui, pessoal, tá os itens, como vocês podem ver, ó. Tá a roupa, né, que custa mil moedas aqui do jogo e, né, galera, o chapéuzinho que custa duas mil moedas aqui no jogo. Eu vou ensinar como vocês conseguem as moedas, tá bom? Mas depois que vocês conseguirem a moeda, pessoal, você vai vir aqui, né, galera, no item. Quando você tiver a moeda, como vocês podem ver, eu já tenho mil moedas. Eu consigo comprar, né, galera, a roupa, né, galera, aqui, ó, do Dolingo, né, que é mil moedas. Então eu vou tá clicando aqui, né, e eu vou estar clicando aqui, né, galera, pra estar comprando, né, galera. Como vocês podem ver, eu gasto as moedas, ganhei a conquista e ganhei o item, tá bom? Agora, galera, eu vou ensinar vocês como vocês conseguem moedas. É bem simples tá conseguindo moedas nesse jogo, tá, pessoal? Só que acontece, pra você ganhar mais moedas ainda, né, galera, do que o normal, você pode vir aqui, tá, pessoal, nessa área aqui. E aqui, pessoal, eu falo o seguinte, que se você jogar quatro games que estão aqui, você vai tá ganhando 2x, né, galera, como vocês podem ver, eu já tenho 2x, né? E se você jogar, né, galera, dez games daqui, você vai tá ganhando 3x. E se você jogar todos os games daqui, galera, você vai tá ganhando 4x. Ou seja, se você pegar uma moeda, você vai tá, aí, né, galera, multiplicando ela, dependendo, né, aqui que você tiver de x, tá bom? Então, galera, aqui é bem simples pra você jogar um minigame. É só você escolher um aí, tá, pessoal? E aí, né, você vai perto, né, galera, do jogo, tá vendo? Como vocês podem ver, todos eles, né, galera, tem uma marcação. E aí você vai lá, né, galera, no que você quer jogar, né, e clica, né, galera, e carrega pra você ir para o mapa, tá bom? Então, eu vou mostrar nesse aqui pra vocês, como exemplo, vou tá clicando aqui, ó. Vou estar indo pro mapa. Vocês esperam, tá, pessoal, algum tempo pra você teleportar para outro mapa. Aí, pessoal, você vai tá sendo teleportado, né, galera, para o mapa aí. E aí você fica no mapa, joga, tá, pessoal? Fica alguns segundinhos aí, jogando o mapa. Depois, pessoal, é só você voltar lá para o mapa, né, oficial. Na maioria dos mapas, se não todos, tá, pessoal, vai estar tendo aí o teleporte, tá bom? Aí vocês encontram o teleporte aí pra você poder voltar para o mapa, né, galera, do evento, tá bom? Alguns pode ser que não funcione, tá, pessoal, aí. E você tem que voltar, né, galera, aí, indo pelo mapa oficial. Alguns estão bugados, tá, pessoal. Mas a grande maioria funciona, tá bom? Porque são criados, galera, jogos pela comunidade, né, os fãs aí criaram esses jogos. Então, alguns jogos, né, pessoal, aí, tá quebrado. Como vocês podem ver, galera, eu acabei de conseguir, né, galera, aí, 3x, né, pessoal. Por quê? Porque eu já tava jogando, né, galera, testei vários mapas aí. Joguei, né, galera, aí, vários mapas. E aí, conforme eu fui jogando, né, galera, como vocês podem ver, eu ganhei o 2x por jogar 4 games. Né, galera, agora eu ganhei, né, galera, 3x por estar jogando, né, galera, aí, 10 games. Então, vocês ficam fazendo isso, tá, pessoal, tá bom? Aí vocês vão juntando aí mapas, né, galera, até você conseguir todos, né, você vai ganhar 4x, né, galera, aí. Como vocês podem ver, eu vou ficar com 3x mesmo, tá bom? É só pra mostrar pra vocês o vídeo, depois eu pego mais ali pra estar multiplicando, tá bom? Depois, pessoal, que você, né, conseguir multiplicar aí as moedas, que vai ser muito melhor, você vai vir aqui, nessa parte, vai clicar, né, pessoal, pra você ir pra o minigame. Aí aqui, pessoal, nesse minigame, ele existe 3 estágios, tá bom? O primeiro estágio, você vai ter que encontrar 3 itens espalhados pelo mapa, vou mostrar a localização pra vocês de todos, tá bom? Então, galera, é o seguinte, eu vou tentar simplificar pra ajudar vocês. Vocês vão começar aqui, vocês vão vir pra cá, tá, pessoal, ó, tá bom? Vocês vão vir reto, tá certo? Depois vocês vão subir, tá, pessoal? Vocês vão vir até aqui, essa entrada, depois vocês vão vir reto, tá, pessoal, aí, ó, como vocês podem ver. Depois vocês vão vir pra cá, depois pra cá, e aqui, galera, vai estar o primeiro item, vocês chegam perto e coletam, né, pessoal, aí, o primeiro item, tá bom? Agora, pessoal, vocês vão fazer o quê? Vocês vão estar voltando, inclusive, né, pessoal, decorrer do game, você encontra a moeda que você pode estar coletando, tá bom? Depois disso, pessoal, vocês vão voltar aqui, tá certo? A gente veio dali, aí foi pra lá. Agora a gente vai estar continuando, tá, pessoal? Eu tô mostrando desse jeito pra vocês entenderem melhor, mas vocês podem estar encontrando outro caminho, tá bom? Aí vocês seguem reto, tá certo? Vem pra cá, seguem reto. Depois, pessoal, vocês vão estar vindo pra cá, tá certo? E aqui, pessoal, é o seguinte, vocês vão estar pra cá. Como vocês podem ter visto, pessoal, eu encontrei o dolingo. Vocês têm que evitar o dolingo, pessoal, porque se você encontrar o dolingo, vocês vão ter que voltar aqui no início novamente, tá, pessoal? Mas não se preocupe, ele não vai resetar nada, você só vai voltar aqui no início, tá bom? Então, galera, eu vou voltar lá na parte que eu tava pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, voltei daqui pra vocês não se perderem, tá bom? Então, a gente vai estar voltando pra cá agora e vai estar indo, né, galera, pra o segundo item, tá bom? Então, vocês têm que evitar, galera, aí o dolingo, tá bom? Então, vocês vão estar indo, né, galera, reto. Vocês podem vir por aqui também, tá, galera, ó? Como vocês podem ver, e vir pra cá, tá bom? E aí vocês vão vir pra cá. Depois, tá, pessoal, vocês vão estar vindo aqui. E aqui, né, galera, vai estar o segundo item. Como vocês podem ver, vocês coletam aí o segundo item, tá bom? Agora, pessoal, o terceiro item, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? Vocês vão vir pra cá, ó, e vocês vão estar vindo, tá, pessoal, até encontrar essa casa aqui, ó, tá bom? Aí, aqui nessa casa, pessoal, ela é a saída. Mas antes de você sair, você precisa encontrar os três itens, tá bom? Então, agora você vai fazer o quê? Você vai vir, né, pessoal, aqui pra frente. Vai estar virando pra cá. Vai estar indo reto, tá, pessoal, até as moedas ali, tá? E aí, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai estar vindo, galera, quer ver? Pra que lado? Deixa eu ver aqui. Você vai vir pra cá, tá, pessoal? Depois pra cá. E aqui, né, galera, vai estar as velas. Aí, você pega as velas, tá, galera? E vocês vão estar coletando, então, os três itens. Agora é simples, tá, pessoal? Agora é só você estar encontrando a saída que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Que, no caso, é aqui nessa casa, tá bom? E aí, né, galera, você estaria terminando a primeira parte, tá, pessoal? Então, vocês vão vir aqui, ó. E aqui vocês vão estar escapando, vamos dizer assim, né? Vocês vão estar vindo agora, galera, pra cá. Aqui é bem simples, tá, pessoal? É só você estar respondendo aí. Na hora que você responder a certa, tá, pessoal? Você vai estar prosseguindo. Não tem problema se você errar, tá bom? Ó, como vocês podem ver. É só você estar aí, né, galera, meio que uma aula. Na verdade, é uma aula, vamos dizer assim, né? Pra vocês aprenderem, né? E aí, vocês respondem na hora que parar, né, galera? E na hora, né, galera, que sumir todas as respostas aqui pra você responder, você terminou. Aí, vocês pegam as moedas aqui, né, pessoal? Porque o objetivo desse minigame é pegar as moedas. Aí, vocês pegam a moeda, vem pra porta pra você poder prosseguir, tá bom, pessoal? Para o segundo. O segundo aqui, pessoal, é um pouco mais fácil, né? Aqui é o seguinte, você vai começar aqui, vocês vão vir reto. Aqui também tem os dolingo, tá, pessoal? Então, você tem que tomar cuidado. Aí, você vai vir pra cá, tá, pessoal? E aqui vai estar o primeiro item que você vai ter que coletar, ó, tá bom? Vocês vão vir aqui no banheiro e aqui vai estar o item, ó. Vocês coletam, tá bom? Depois que vocês coletar, vai marcar aqui. Aí, vocês vão voltar, tá, pessoal, ó? E vocês vão estar vindo, tá, galera? Até aqui, ó. Vocês podem ver. A gente veio dali, tá vendo, ó? Como vocês podem ver. Agora, a gente vai pra cá, ó. Tá certo? E os dolingo tá aí no mapa, tem que tomar cuidado. Aí, você vai vir pra cá. E aqui, né, galera, vai estar o segundo item pra gente estar interagindo. Que é esse computador. Vocês interagem. E vai estar completando aqui, ó. Agora, pessoal, o último, né? Vocês vão vir pra cá. E vão seguir reto, pessoal. Como vocês podem ver ali, ó. Tá bom? Então, né, eu vou vir pra cá, por causa do dolingo. Aí, né, ó. Como vocês podem ver. Tá ali o que a gente pegou agora. E a gente vai seguir reto até essa linha aqui, tá, pessoal? No caso, essa marcação aqui escrita. E vai estar, né, galera, a copiadora. E vocês peguem aí, né, galera, a copiadora. Como vocês podem ver. Completamos aí, né, galera, o terceiro. Agora, pessoal. É só você estar escapando, né? É só vocês encontrarem aqui a saída. Tá certo? Esses dois aqui, pessoal, ainda é fácil, né, pessoal? Aí, vocês vão vir aqui e vão estar escapando. Tá certo? E aqui é a mesma coisa. Respondem aí. Na hora que vocês terminarem de responder, né, pessoal? A correta vai para o próximo, tá bom? Como vocês podem ver. Responde todas. Pega as moedas, né, pessoal? Aqui, como vocês podem ver. E se você chegar no final, pessoal, você vai estar ganhando muito mais moedas. E conforme, né, galera, você vai ganhando moeda, vai multiplicando aqui. Se você tiver, né, galera, os multiplicador aqui, igual eu tenho, tá bom? Depois, né, galera, é só você prosseguir para o terceiro e último, tá, pessoal? Esse daqui, pessoal, eu considero ele fácil de encontrar, né, galera, aqui, os itens. Nesse caso aqui, a gente vai ter que conversar, vamos dizer assim, com cinco NPCs, né? Vamos dizer assim, que tá espalhado pelo mapa. É fácil encontrar. O que é difícil, pessoal, é evitar os dolingo. Então, aqui, pessoal, eu não vou mostrar para vocês o caminho que você vai ter que fazer, porque é bem fácil estar encontrando os personagens. Como vocês podem ver, já tem um bem aqui. Você interage, né, galera, com os personagens. Aí, você tá contando o próximo aqui. E aí, né, galera, como vocês podem ver, dá para ver, né, galera, mais ou menos, onde o personagem tá, ó. Aqui, como vocês podem ver, tem um, ó. Só que tem que tomar cuidado, né, galera, com o dolingo, né, porque ele sempre tá aparecendo. Então, aqui já tá, como vocês podem ver, né, ó. Ele aparece, né, galera, porque aqui tem muitos, ó. Então, galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou acelerar o vídeo, eu não sei, porque essa parte aqui, pessoal, ela é um pouquinho demorada de se fazer, porque tem muito dolingo, né? Então, eu vou estar encontrando aqui os que faltam, né, galera. Então, pessoal, eu encontrei aqui mais um, né. Tá interagindo aqui. E está, né, coletando aqui mais um. Agora, eu vou tentar encontrar o próximo, pessoal. É fácil encontrar, mas os dolingo aqui, pessoal, eles sempre estão aparecendo e eu sempre estou voltando no início, tá? Então, por isso que eu estou cortando o vídeo, tá bom? Então, eu vou tentar encontrar o próximo aqui. Achei o próximo, pessoal, como vocês podem ver. Vou interagir aqui. E está, né, conseguindo aí. Agora, só falta mais dois, né, pessoal. Vamos estar encontrando, então, aqui o próximo, né. Então, pessoal, eu encontrei aqui o próximo. Vou estar interagindo aqui rapidamente, porque está demorando, né, galera, para estar conseguindo aí encontrar, né, pessoal. Não é que está demorando, pessoal. É que tem muito dolingo aqui, tá, pessoal. E quando eu encontro, né, aí aparecem esses corujas, né, galera. E eu tenho que voltar do início novamente e tentar encontrar. É fácil encontrar, pessoal. O problema é conseguir interagir, né, galera, antes que apareça o dolingo, ó. Como vocês podem ver, aqui está o último, né. Vou estar interagindo com o último. Depois que você, né, galera, interagir com os cinco, né, galera, personagem. Agora é só você estar encontrando, galera, a saída, né. Agora, galera, é só você estar escapando depois que você conversar com os cinco NPCs. Só que acontece, pessoal. É um pouco complicado escapar, né. Porque esse tempo está parecendo os dolingos aí, né, galera. E está um pouco complicado escapar, né. Eu já estou tentando escapar. Já faz aqui uns cinco minutos ou mais, né, galera. Vamos ver se eu consigo escapar agora. Está um pouco complicado. Vamos ver se eu consigo chegar no final dessa vez. Mas eu já estou aqui já faz algum tempo, tá, pessoal. Mas vamos ver se eu consigo escapar agora. Vamos ver. Acho que eu vou conseguir escapar, hein. Vamos ver. Consegui, galera. Depois de sei lá quantos minutos tentando escapar. A última fase, ela não é difícil encontrar os NPCs aqui, né. Mas é difícil, galera, tentar escapar, né, daquela fase, né. Então aí, quando você chegar na última fase, pessoal, vai ter bastante moedas. Aí você vai fazer o quê? Você vai estar coletando, né. Para você pegar lá em cima, é só você vir escalar, porque não tem como pular, tá bom. E aí, né, galera, você vai estar ganhando muita moeda, tá bom. Como vocês podem ver, né, pessoal, eu já estou aqui com mais de 500 moedas, né, galera. E eu só joguei, né, galera, uma vez, né, galera, aí. Como vocês podem ver, né. E porque eu estou aqui, né, galera, com 3x mais, né. Então depois disso, né, galera, é só você sair aqui. Depois que você pegar as moedas, você vai voltar no início. E você repete, né, galera, esse processo novamente, tá, galera. Até você conseguir as moedas necessárias. Depois que você conseguir as moedas necessárias, né, pessoal, é só você vir aqui na loja. Né, galera, do Dolingo. E comprar o item, igual eu mostrei pra vocês, tá bom. Então é isso aí, galera, ficando por aqui. Nesse, eu estou no próximo vídeo.